Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. O que eu falo com vocês é o doutor Paulo, biólogo, especialista em montagem e elaboração de criatórios comerciais, doutor em genética e ecologia. Se você não nos acompanha, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Nós temos lives toda segunda-feira, toda quinta-feira ao vivo. Então vamos abrir aqui para perguntas, vamos tirar as dúvidas, vamos começar a responder algumas perguntas aqui. Fábio Luiz Sanches, doutor Paulo, quero comprar um sítio para montar o criatório, mas isto daqui uns dois ou três anos. Tenho uma casa na praia, posso montar o criatório regularizado agora na praia e depois migrar para o sítio? Pode, meu amigo, você pode montar nesse local, desde que você consiga todas as licenças e se é permitido a criação nessa região que você quer. Litoral de São Paulo, quero criar bicicleta síntese exótica, tem espaço para estrutura na casa, inclusive viveiros de recriação. Tem detalhe que a frente para o mar tem uma aresia. Ixi, tem um monte de coisa que você tem que pensar aí, tá? Não é bem assim para criar alguns animais nessas regiões aí, tá? Mas dá. Se você fizer todo o planejamento correto, dá. Gisele Ramos, tem algumas pessoas que querem vender um curso e só fala de legalização no módulo 10. É, complicado, né? A primeira coisa que você tem que falar é a da legalização, não deixar por último. Luiz Carlos Ribeiro. Professor, depois de montar um criatório comercial e eu quiser inserir novas espécies, mesmo tendo a licença do criatório, tenho que abrir outro processo junto ao órgão ambiental? Na verdade, você tem que apenas informar as matrizes que você comprou, apresentar e dar entrada no sistema, e você tem que ter a instalação para isso. Se você não tem, você tem que construir e pedir a vistoria para aquelas instalações. Mas você consegue colocar quantas espécies você quiser depois. Dependendo da espécie, por exemplo, você montou um criatório comercial, amigo, para animais exóticos. Agora eu quero começar o criatório comercial de Silvestre. É só comprar os animais e botar lá no meio e dizer que virou comercial? Não, aí é um novo licenciamento, tá? Quando você introduz uma categoria nova, é um novo licenciamento, uma apresentação de um novo projeto, tá? Doutor Paulo, fala de quantas horas por dia temos que nos dedicar à criação. Olha, gente, depende. Tudo depende da espécie, de qual a finalidade que você quer. Tem épocas do ano que você vai se dedicar mais de quase 24 horas por dia. Tem épocas do ano que você vai se dedicar menos. Por quê? O criatório tem fases, né? Ele tem a fase de reprodução, ele tem a fase de cuidado de filhotes, ele tem a fase de multa, ele tem a fase de repouso. Então, cada época do ano, de acordo com o seu planejamento, você vai gastar mais horas ou menos horas com os animais que você tem. Mas você não vai fugir. Quem tem o criatório comercial vai ter que se dedicar pelo menos de seis a oito horas por dia para realmente saber ter o criatório funcional. Porque você não vai gastar o seu tempo somente lá com os animais. Não vai gastar o tempo lá só dando comida e água. Você tem que gastar o tempo observando os animais, gastar o seu tempo planejando. Você tem que gastar o seu tempo comercializando, vendo o mercado, comprando insumos. Você tem que se dedicar à criação. Porque criatórios de sucesso se dedicam o tempo todo. Tem pessoas responsáveis em cada área. Então, não é simplesmente criar que eles vão dar conta e vão criar lá e vão se reproduzir de qualquer forma. Depois que você está com a sua estrutura montada, com todo o seu planejamento montado, com o passar dos anos, você vai acabar entendendo, se dedicando um pouco menos. Mas os primeiros anos são muito dedicados. Principalmente se você não entende nada de algumas espécies. Você tem que entender manejo. Cara, tem vezes que você passa horas e horas e horas observando o animal para entender o comportamento dele. Então, você tem que entender por que um animal não se reproduz com você, mas com os outros ele se reproduz. Por que alguma espécie não tira a quantidade de filhotes que você deseja, o que a maioria fala. Então, você tem muito estudo. Eu cria tudo isso e me dedico um monte de tempo a isso. Então, a criação, com o passar do tempo, você vai reduzindo o seu tamanho. Mas tem épocas que você vai passar quase 24 horas cuidando ovo, nascimento, tratando filhotes, papinha, separando animais. Não é uma coisa assim. Você sabe que o criador comercial não pode viajar se não tiver funcionário. O tempo é muito, muito difícil. Porque você vai se dedicar aos animais e os animais precisam de alguém. Você não pode viajar, ficar 15 dias, 20 dias. Ah, porque tem bebedouro automático, vou deixar muita comida, vou deixar para o cara lá tratar para mim. Não é assim que roda. Você vai estar lá nas suas férias e vai estar pensando nos animais. Isso é de experiência própria. Tá bom? Roberto Falcão, boa noite. Percebo que a moda no momento é a criação de ringue necks. Sinceramente, creio que em pouco tempo, de 3 a 5 anos, esse mercado estará saturado. Vejo que há várias outras espécies. Exatamente. O mercado vai saturar até o tempo recorde. Bem mais rápido do que a gente está imaginando. Eu acho que com dois anos já vai estar saturado esse mercado. Algumas coisas já vão estar bem saturadas. Christian Guimarães. É possível fazer parcerias da criação de aves com outros criadores para comercialização? Já que moram longe dos grandes centros? Sim. É muito comum você fazer parcerias. Nós, aqui do Criador Pro, temos esse projeto de fazer a venda de todo o Brasil, de todos os criadores que são nossos parceiros. Vai vender os animais para todo o Brasil. Vai facilitar muito a venda. Nós vamos ter uma recepção de classificados. Nós vamos ter contato direto com o criador. Qual nova ou novas espécies você apostaria para o mercado? Tem tantas espécies que a gente pode apostar aí no mercado. A gente tem aí desde psittacídeos, pássaros uniformes, mamíferos, répteis. Tem um monte de espécies aí que o futuro vai estar bem grande. Você precisa entender um pouquinho que o mercado não é só uma espécie. O mercado não é só um grupo de animais. Por exemplo, você está só um exemplo aqui, meu amigo Robert Falcão. Eu ganho... Se eu perguntar para mim... Ah, você queria... Alguém perguntou, Daniel, quais são as espécies que você cria? Eu falo que eu queria doméstico, silvestre e exótico. Qual que você mais ganha dinheiro? Doméstico. É o que eu mais ganho dinheiro, são os domésticos. São as espécies que eu mais lucro. Exótico, em segundo lugar, silvestres, também tem um bom lucro. Mas, se eu for colocar em termos, o que eu mais crio são animais domésticos. O que mais me dá dinheiro. E olha, que me dá muito dinheiro. Então, a gente tem que entender o mercado. Olha, calopsita, canário belga. Cara, tem bastante criador no Brasil, mas tem pouquíssimos criadores realmente sérios. Pouquíssimos criadores que realmente têm uma visão diferente sobre isso. E tem gente ganhando muito dinheiro. Eu conheço criadores, eu sou um caso que fatura quase um milhão por ano só com animais domésticos. O mercado está ali, você tem que saber trabalhar com ele. Por isso que você precisa de uma orientação, você precisa de um caminho correto. Adson Santana. Criador comercial para Curió é complicado? Não. Está mais fácil você ter um criatório de passarinho e formes comercial do que de psittacídeos silvestres. A maioria dos estados está facilitando você ter um criatório comercial de passarinho e formes. Principalmente se você for um criador cispa-asamador. É mais fácil você mudar de categoria para comercial. Roberto Falcão, agora há pouco você falou sobre grande rentabilidade em animais domésticos. Pode criar uma ou algumas dessas espécies? Pode criar quantas você quiser. Eu comecei a minha criação, quando eu comecei a mexer com criação de animais, eu comecei criando canário belga. Canário do reino, que se fala. Participava de associações, de FOB, cheguei a ter quase mil casais de canário belga. Era um criador muito participativo, participava da FOB, participava de eventos, ganhava torneios e ganhava muito dinheiro com isso. Hoje eu ainda tenho cerca de 400 casais de canário belga, que ainda são extremamente rentáveis. Você ganha bastante dinheiro. Hoje a gente pode estar diminuindo algumas espécies, diminuindo e tal, mas se você souber montar da forma correta, trabalhar da forma correta, é extremamente lucrativo. Você pode ter vários outros, vários animais. Você pode misturar doméstico, exótico e silvestre. Quanto maior a variedade, maior é a sua lucratividade. Quanto mais você conseguir ter variedade de espécies, atacar vários mercados, sempre um deles vai te sustentar e vai te dar muito dinheiro. E às vezes você vai largar algum mercado, porque você vai gastar muita coisa, ter muito esforço e ele não vai ser tão retável quanto o outro. A vantagem é que você vai ter todo o planejamento, você vai ter toda a infraestrutura para poder trabalhar. Roberto Falcão, se o melhor mercado pet é o de animais domésticos, você acredita que a maioria dos novos criadores procura um licenciamento para animais exóticos? Por qual motivo? Ou quais motivos? Todo animal exótico vai ser vendido como animal pet, vai virar um animal doméstico. Por que se procura? Porque são animais um pouquinho de valor agregado maior. Animal exótico, ele é uma procura maior. Mas eu vou ser bem sincero, se você vai vender para o mercado cliente final, é mais fácil vender um animal de R$ 200, R$ 300, R$ 400 ou vender um animal de R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil? Se eu estou falando de alguém que vai comprar um animal doméstico, animal pet. Porque esse animal pet que está comprando vai virar um animal doméstico. E outra, animal doméstico precisa de licenciamento. Precisa de ter todas as licenças para criar comercialmente, junto com os exóticos. E tem gente que não cria só um. Tem gente que começa com o doméstico, daqui a pouco está criando exótico. E se você tem uma espécie exótico, você tem que fazer o licenciamento completo. Então, a procura é porque está todo mundo divulgando que dá muito dinheiro criar exótico. E dá dinheiro, se você souber fazer, se você já tiver 100 casais, se você já tiver 50 casais, aí dá muito dinheiro. Se você já estiver legalizado, se você já é um cara do mercado, se já conhece, já tem anos de criação, é fácil. Falo que dá dinheiro, cria uma comunidade, que aí todo mundo está procurando comprar animais, aí fica fácil, todo mundo vê que vende o animal. Mas sai dessa comunidade e tenta vender em alguns casos aí. É difícil. Mas animal doméstico sempre dê o dinheiro, se souber fazer da forma correta. Claro que o lucro, você tem que ter quantidade. Exótico, você tem que ter quantidade adequada à sua infraestrutura. Com exóticos, você consegue ter um lucro tão bom quanto doméstico, com uma quantidade bem menor de animais, com menos espaços. Apesar que a gente fala em menos espaços, mas às vezes o espaço para criar doméstico é menor do que o de exóticos, tá? Então, fiquem atentos, agradeço a presença de todos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você conhece criadores que querem viver da criação de animais, querem ter uma oportunidade, querem aprender a montar o criatório da forma correta, querem ter uma ajuda, indiquem para que ele assista essas lives, que ele venha nos acompanhar nessa semana, até segunda-feira, que eu garanto que não vai se arrepender de tudo que a gente vai estar oferecendo para todo mundo que realmente quer virar um criador comercial. Beleza? Tchau, tchau. Abraço a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos.